E aí, seus loucos, beleza? Bem-vindos a mais um NocoCast, o podcast do Duos Condes, cara. E hoje a gente tá com duas visitas especiais, duas é legal, né, cara? Duas visitas especiais, tá aqui o Filipec, o Kleber Barbaloca. E hoje, cara, vocês vão saber uma revelação do Filipec que ele nunca falou antes na história do motociclismo, cara. Se liga aí. O que será que é, cara? E aí, pai? Não perca os próximos capítulos, caraca. Ó o Barbaloca aí. Véi, Filipec, todo mundo sabe, é o moto expedicioneiro long runner que tem aí. Pô, o cara roda pra caraca e tem muita história pra contar, né, cara? Mas aí eu tenho que fazer aquela pergunta. Quando é que você começou a andar de moto, velho? Cara, boa pergunta. Inclusive, tem poucos vídeos que eu falo sobre isso. Mas foi o seguinte. Com 18 anos eu tirei carteira de carro. E tinha carteira, mas nunca tive carro. Não tive nenhum veículo até os 23 anos, quando eu tive que renovar minha carteira. Varia por 5 anos. Quando deu 23, tive que renovar. Eu falei, bom, não vou só renovar, vou fazer uma inclusão de categoria. Você só tinha B. Só tinha de carro B. Falei, vou colocar A, fazer de moto, moto escola. E eu já renova a carteira já pegando a inclusão de categoria. E, claro, meus pais sempre falaram pra eu não ter moto. Porque eu tenho um problema sanguíneo, sou hemofílico, tenho plaqueta baixa no sangue. Em caso de acidente, a chance de enviar óbito é maior do que uma pessoa normal. Então, meus pais sempre desrecomendaram ter moto. E eu sempre obedeci meus pais, né? Entre 18 e 23 anos. Tem que obedecer. Tem que obedecer aos pais. Até hoje a gente obedece, mas de alguma forma a gente encontrou a nossa liberdade, porque todo mundo aqui já é adulto, né? Mas nessa época eu tava ainda nesse impasse. Aí quando eu fiz a inclusão de categoria com 23 anos, fiz a moto escola, fiz a prova do Detran, peguei a carteira. Aí o bichinho... Já veio. Veio a tentação. Então, aí eu comecei a olhar aquela cansa e 150, aquela moto, uma laranjinha. Eu falei, pô, essa moto tá bacana, a laranjinha, adoro laranjinha, não sei o que. Eu vou comprar essa moto. Aí um amigo meu veio e falou, cara, não vou deixar tu comprar essa moto. Corre que é cilado. Não compra a cansa e 150, você vai se dar mal. Essa moto é ruim, não sei o que, parara. Eu falei, não, a moto parece ser boa. Não vou deixar, tu vai comprar uma Sport C883. Ele sabia a moto que eu tinha que comprar pra mim mesmo. Ele já pegou e te deu o diagnóstico. Ele já falou, tu vai comprar essa moto aqui, porque essa moto aqui é a tua cara, vai combinar contigo e você tem condições de comprar essa moto. Eu falei, você tá doido, cara? A Harley Davidson é moto de coroa endinheirada, cara. Nunca vou ter uma Harley Davidson. Esse cara aí tem muito dinheiro, não tem condição nenhuma. Tem sim, quer ver? Ó, entra aqui. Aí ele entrou no site comigo, cara. E aí começou? Na época era Biker Friends, o site do Weezing, bem das antigas, e o Moto.com. Moto.com. Aí ele entrou lá, botou pra filtrar a Sport, ser preço de cima pra baixo. Aí quando eu olhei a mais baratinha... Você falou, pô, dá pra comprar. Não, eu apaixonei na moto. Você nem sabia como é que era a Sport, sei lá. Nem sabia. Eu só pensava que a Harley Davidson era moto de coroa endinheirada. Não tinha noção nenhuma, não tinha experiência nenhuma, zero experiência. Que nem todo mundo fala, né, cara? Fala, pô, o cara tem Harley, é coroa endinheirada. E barrigudo. É. 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 A gente aqui... Só que é naked, né? É. Exatamente. É, eu gostava das custas, gostava da Kansas, da Intrudezinha. Aí quando eu olhei essas Porsche 883, eu falei, cara, essa moto é linda, é maravilhosa. Apaixonei na moto. Ah, é. E olha o preço, cara. Eu não tenho esse valor não, mas é algo que eu consigo chegar. Eu vou conseguir chegar. Aí juntei lá, pá, no mesmo ano, cara, eu... Abraçou. Abracei a moto. Caralho. E você já tinha uma vida de... Não. É, assim, eu sempre gostei de viajar, mas a moto, eu não sabia que ia agregar isso de viajar. Eu achei que eu ia comprar a moto pra... Que ir na ondinha. Não. Pra ir trabalhar, pra trânsito urbano. Condução. Condução. Pra trânsito urbano, ir pro centro da cidade, voltar pro Caixambia. Você não comprou a moto e falou, cara, agora eu vou virar um moto-expedicionário. Não. Isso aconteceu no final do segundo ano, que eu tava já com a moto. Eu falei, pô, vou viajar de moto, cara. Tu tava dando já uns valezinhos mais longe. Então, você comprou a moto... Pra rodar trânsito urbano. Já como se fosse uma CG. Seria meu primeiro veículo. Eu comprei pra ter um veículo de deslocamento. Porra. Quer dizer, muita gente compra uma CG pra fazer outro. Ele comprou já um esporte. Eu ia comprar a câncer, 150 anos. Mas o cara não me deixou, né? Meu amigo salvou. Porra, velho. Porque além de eu não comprar a moto, que seria só pro deslocamento, eu comprei uma moto que me serviu pra viajar depois. E foi uma coisa que eu encontrei. Foi naturalmente, assim, eu associei o que eu gostava de viajar, mochilar. Você já era mochileiro, então? Já, já. Sempre fiz mochilão. Tirava no final de semana, ia acampar em algum lugar. Porra. Aí quando veio a moto, cara, eu associei as duas coisas e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida até hoje. Virou a chave. Virou a chave. E aí? Quando você pegou a primeira vez, montou na Sportster ali, porra, porque ela é pesadinha. Você, porra, nunca tinha pilotado. Montar numa 8.3, a primeira impressão que der foi a cara, essa moto é pesada. É, assim, eu tinha um pouco de noção de trânsito, porque meu pai, ele é... sempre foi a vida toda, desde de garoto. Meu pai conheceu minha mãe dando instrução de autoescola. Meu pai sempre teve autoescola. Então, sempre aprendi a dirigir com meu pai e sempre tive noção de trânsito, mas meu veículo, o primeiro, foi a Sportster 8.3. Foi o meu primeiro veículo. Nunca tive carro, nem moto. Você habilitou carro, nunca teve carro. Aí, quando eu peguei a 8.3, minha primeira sensação ali, né, que a moto é pesada, não freia, e pra mim acelerava muito. Muito, cara. 8.83 cilindadas, pra quem nunca andou de moto. Torcudinha, né, cara? Aí, a moto, quando eu fui buscar, o cara olhou pra mim, assim, e falou, cara, você sabe pilotar a moto? Falei, não, tem carteira, mas dá o meu jeito aí. Cara, essa moto não freia. Ele fez todas as recomendações. Não acelera, essa moto não freia, essa moto não faz curva. Tudo que um agente sabe que a Harley não faz, ele falou, essa moto não faz. Eu falei, beleza. Mas você já saiu se cagando com a moto, então. A moto tava num terceiro andar de estacionamento, eu tive que descer uns dois, três rampões, assim, 45 graus, cara, com a moto. A perninha tava como, né? Perninha, braço, braço. Quando eu saí na rua, eu fiz aqueles 90 graus, assim, quadradar, daquele embate, o cara buzinar pra mim, o cara de carro atrás de mim, buzinar pra mim, tipo, eu tô fazendo alguma coisa muito devagar, lento ou errado. Aí, dali, saí, com a perninha tremendo, dei aquela volta mais tranquila, assim, aí parei, onde eu fiz a prova na Moscola, no Parque dos Patins, ali na Lagoa, Rio de Janeiro, tem um percurso desenhado no chão. Pô, mas você foi tentar fazer de oito estrelas? Fui tentar fazer, falei, pô, vou ver se eu consigo andar nessa moto aqui. Óbvio que eu não fiz o percurso. Pô, não dá, não dá, porra, não dá, isso sim. Acho que nem hoje, se eu chegar lá, eu faço o percurso da Moscola. Pô, e aí foi pegando a manha, foi andando... Cara, aí foi paixão de imediato, né, cara? Foda. Paixão de imediato, a minha vida hoje é motociclismo. E aí, velho, então, quer dizer, você praticamente já começou dentro da Harley Davidson, já foi... E o primeiro rolê que você falou, cara, vou fazer uma viagem com a 883, como é que foi? É, aí dois anos depois, eu tava querendo, já há muito tempo, ir pra Cabo Polônio, no Uruguai. E Colônia do Sacramento também, já tava querendo há bastante tempo visitar. Aí eu botei lá no Google Maps, vi a distância, falei, cara, acho que dá pra ir de moto. Eu já tava fazendo uns rolezinhos assim, tipo Rio São Paulo, 500 quilômetros. Eu falei, se eu dividir certinho, 500 em 500, dá pra eu fazer de moto. E eu conheço o sul do Brasil, né, no meio do caminho, que eu também sempre quis conhecer, as praias do sul do Brasil, ali, Cambuinhas, Florianópolis, coloquei tudo no roteiro e desci, disposta. Botei a mochila na garupa e falei, agora eu vou mochilar de moto. Vamos ver como é que vai ser isso. De 883, né? De 883, disposta. O cara fala que não dá pra fazer, né? Não, quem fala que não dá pra fazer é porque nunca fez. A gente tem 833, dá pra fazer. De boa. Com a R dá. E com a mochila lá na garupa, o amortecedor, ele trabalha na mochila, na bagagem primeiro, e depois ele trabalha em você. Quem anda com garupa sabe que é mais confortável você andar uma moto com garupa. É desconfortável pra garupa, porque o amortecedor trabalha nela primeiro. Ela copia tudo, você já pega o filezinho mignon ali. Exatamente. Aí minha bagagem tava ali, eu senti que a moto ficou bem mais confortável quando a bagagem tá ali. Até que eu viajei assim durante anos com a bagagem. E até hoje eu ponho a mochila ali e viajo assim. Porque fica mais confortável você viajar assim. Então, como o Thor viajou com a gente também, que ele colocou lá o mochilão ali. Uma esporta que tem 11,5 de amortecedor traseiro, que é a Custa, uma esporta rebaixada. E ele viaja o Brasil todo e viajou pro Atacama com a gente. Viajou. E não pediu arrego não. Não pediu arrego não. Agora, velho, aí você já fez esse rolê e você dava a pernada de 500 então. 500 quilômetros, parada. É, dava 500, 550, visitava algumas praias, pegava a moto, ia pra outra. O dia que eu rodei mais nessa viagem, foi pela Ruta 12 na Argentina, subi de Buenos Aires até Posadas. Se eu não me engano, deu 750, 800 quilômetros. Então eu falei, caraca, realmente não dá pra fazer isso tudo com as porças não. Tem que abastecer direto. Aí foi chato ficar parando pra abastecer. Eu falei, não, tem que comprar uma moto maior pra fazer esse rolê. Porque aí eu apaixonei, no meio da viagem. Eu falei, é isso que eu quero fazer todo ano. Mas com essa moto aqui, pra fazer mais isso aqui, não vai... Perde muito tempo. A autonomia não era bacana. Vou pegar a moto que eu já tava apaixonado já, pela FX. Falei, cara, tem que pegar a FX pra fazer o que eu quero fazer então. E eu gostei. Então nessas aí, você já começou a pesquisar a Rally Day? Já, já, já tava antenado já. Já tava vendo as motos mais novas, já conheci as grandonas, né? As caminhões, essa aí realmente, as coroas. Essa aí eu não vou ter nunca. E hoje, ela quer ter, né? Não, com certeza eu vou ter uma Road King e uma Street Glide. E aí você já começou a fuçar na tua moto já, na 8, 3, né? Aí nessa própria Sportster, quando eu fui fazer a primeira manutenção nela, que eu tomei, uma agafada. Aí uma coisa é paralela à outra, né? Falei, não, eu quero a moto, eu quero viajar, mas com esse tipo de manutenção eu não vou conseguir. Não vai dar pra ter essa moto não, cara, que manutenção da Rally. A moto poderia ser até não tão cara assim, mas pra manter a moto, rodando do jeito que eu tava rodando, vai ficar caro. Mas eu gosto da moto, gosto de mexer, gosto de fuçar, tenho um certo conhecimento aqui, comecei a estudar, aí comecei a mexer na moto. Aí foi natural também, colocar a manutenção no pacote. O que é o contrário do que muita gente fala, a Rally é facinho, né, cara? É facinho assim. Quando você começa a mexer, você vê que é fácil. Ela não é... E tem que gostar também, né? Se o cara gosta e vê que não é aquele bicho de sete cabeças, ele vai embora. É tipo, que nem eu, assim, eu entendo pra caramba, mas me dá uma chave de fenda, não adianta a porra nenhuma. Tem que ter uma certa habilidade de moto. É, não adianta, velho. Pra mim, eu posso até falar, ó, tem isso, faz isso, não sei o quê. O cara fala, ó, então tá uma chave aí, vai fazer então, velho. Continua aí fazendo o tempo, aí que não dá. Eu acho que também tem muita questão do espaço também, né? É. Eu moro em apartamento. Também. Eu já tentei me aventurar lá no espaço do apartamento lá, tomei uma multinha. Até pra lavar a moto é complicado. Eu comi dando a tua moto sozinho. Eu comi dando lá, mas aí depois veio a multa. É. Caiu fluido de freio, suja, né? Tinha uma vez fazendo. Aí teve uma hora que eu perdi a paciência de ficar fazendo a sangria. Falei, abri tudo, deixei cair, todo fluido. Aí você vê a multinha depois. Então aí me desanimei de querer aprender mais. A multa foi mais cara que a mão de obra? Ficou igual, velho. A gente também. É, podia ter feito a mão de obra. Foi igual. Não, foi legal, né? Aprendi a mexer um pouco ali. É, e conhecer tua moto, né? É importante. Se você faz uma viagem mais longa, qualquer coisa do tipo, você conhece sua moto, você fica até mais tranquilo, mais sossegado de rodar com ela. Porque você sabe que você tá... Você entende sobre o que você tá rodando ali. Eu conheço a moto sem mexer na moto. Você só não precisa mexer. Se você quiser mexer, o cara vai lá, faz isso e isso e isso. Pô, viajar com você foi a melhor coisa do mundo, cara. Pô, eu tô com o Filipec, foda-se. Pecânico particular. Se quebrar, eu tô com o Filipec, meu. Tem ferramenta, tem tudo, cara. O Badaway leva também aquele monte de coisa dele lá. Tinha, o Badaway ia levar tudo, o cara não tinha... E aí, Filipec, porra, então, aí você pegou a 883 e aí já viu que a autonomia dela não era aquela coisa, né, cara? E aí, nessa aí, você já tinha batido o olho no FX e falou... Já, eu gostava do FX, já. Já ia pros encontros, assim, da galera. Quando chega lá no FX, eu falo, caraca, essa moto é do caramba. Não é grandona. Porque a frente do FX é uma frente minimalista. Ela tinha traseira larga, a moto... Mas era magrelinha, de fundo. Era magrelinha, assim. Eu gostava mais, assim, das magrelinhas, né? Tinha esportes. Falei, pô, se eu pegar uma, vai ser um FX, não vai ser uma Fatboy. Porque, você já percebeu? O cara começa na esportes e depois o cara, pum, pega a Fatboy ou não. Eu comecei na esportes e eu... Pô, que era uma FX. Eu nunca quis ter Fatboy, cara. Nunca. Nunca também não. Mas aí, quando eu peguei a Fatboy depois, anos depois, eu entendi que a galera vai pra Fatboy. Porque, além de ser icônica, aquela coisa toda... Mas você pega uma Fatboy e peneu fino, né? É, também. Mas a Fatboy, cara, ela tem uma ciclística, assim, ela é super amigável. É lá, é? Uma moto super amigável. É lá, é? De pilotagem, tudo mais, de conforto. Eu acho que é natural o cara ir pra Fatboy. Porque ele só pode fazer. Mas aí eu quis FX. Aí, quando eu falei isso pra um amigo, ele... Pô, cara, a Fatboy é muito mais moto que a FX. Eu falei, desculpa, cara. Pra mim, não é não. Nunca será. E ele tinha a FX e tinha a Fatboy. Então eu falei, então eu falei o seguinte, já que você acha a tua Fatboy mais do que a tua FX, me vende a tua FX. Aí ele, sério, tu quer comprar mesmo? Eu falei, quero, pô. Eu sou apaixonado da tua moto maneira pra caramba. Então eu vou te vender ela. Era Ronita? Era Ronita. Caraca! Eu falei, vai me vender mesmo? Porque não tinha muitas FX. Porque a galera comprava a Fatboy. Eu falei, vou. Aí ele falou, vou, vou te vender. Eu falei, então beleza, eu quero comprar. Já fiz lá a transferência, que nem tinha Pix na época. Era TED, né? Fiz o TED lá. Cara, quando eu peguei a Ronita, que eu saí no aterro do Famengo, assim, pra dar a primeira volta. Falei, que merda que eu fiz. Caraca, essa moto é um caminhão, cara. É pesada pra caraca. Tava acostumado com as fotos, cara. Não tinha acostumado ainda, tinha menos de 30 mil quilômetros rodado com as fotos. Pô, não. Tava iniciante ainda. Tava iniciante ainda. Novinho, velho. Cabacinho ainda. Aí quando eu peguei a Ronita, que a moto me dominava ainda, né? Tava rodando com ela a primeira vez. Falei, pesada. Imagina. Imagina um Twin Cam, pesado. Tu fora de marcha ainda. Não. O guidão original, aquele baixinho ali. Aquela rabada Ronita, pneu 200. Tu lento, passa em cima de uma irregularidade. Daí, a moto joga. Tu sabe como é que é. Falei, cara, essa moto aqui é um caminhão, cara. Como é que eu vou aprender a pilotar essa moto agora? Aí eu fiz a segunda burrada, né? Falei, eu vou sozinho pra serra entre Petrópolis, Itaí e Pava e vou treinar a fazer curvas lá. Se eu não morri nesse dia, cara, acho que Deus me deu mais uns 50 anos. Eu perdi várias curvas. Você tá maluco, cara. Perdi várias curvas. E lá não tem acostamento. Você perde, você já cai no mato, né? Aí chegava pertinho no meio do fio. Falei, caraca. Aí depois eu vi que a questão da moto não é o peso, não é... É você tá na marcha certa. Se você tá na marcha certa, em rotação certa, tu faz a curva que você quiser, cara. Motorzinho cheinho, gostoso ali, você vai embora, cara. Aí quando eu aprendi a fazer curva com ela, que eu dominei a moto, falei, ah, agora... E a parada do contra-estejo, você nem sabia o que que era ainda, então... Nesse meio tempo, paralelo a isso, eu comecei a participar muito do Fórum Harley, que era pra fazer manutenção nas motos, mas tinha também algumas dicas maneiras, assim, de viagem, de pilotagem. O Hélio Silva, eu conheci ele nessa época do Fórum Harley. Ele botava várias dicas de pilotagem, porque ele tava aprendendo a pilotar também. Caraca, o Hélio Silva tava aprendendo a pilotar e eu tava aprendendo a pilotar. Aí ele botava várias dicas lá, que ele estudava com o Paladino, uns caras americanos que dão dicas de... Os brigão porrada. É, os caras ensinam a polícia americana a pilotar. Porra, cara brabo. Aí o Hélio botava as dicas lá e eu fui pegando as dicas nessa mesma época do Hélio. Foi onde eu conheci o Hélio, depois virou meu parceiro de viagem. Caraca, velho. E aí a Juanita, pô, quantos anos você ficou com a Juanita, velho? Cara, e se eu já tinha gostado de andar de moto, já tinha gostado de viajar de moto. Quando eu peguei a Juanita, fiz a primeira viagem, foi pro Atacama. A primeira viagem que você foi com a Juanita foi pro Atacama. Aí eu falei, caraca, essa moto é um visão máximo e, porra, viajar com ela vai ser do caralho. Autonomia braba. Quando eu peguei ela tinha 16 mil. Quando eu peguei ela, tava zeradinha. O cara só andava com a Fatboy. Pra ele, a Fatboy era mais moto que é FX. Eu falei, tu vai ver o que eu vou fazer com a TFX, então. Aí eu só fiz a América toda. Com a TFX. Já tava com o Seca na primeira viagem? Não, o Seca da Juanita, que eu tirei das Porsche. Aí eu mesmo já tava fazendo manutenção, eu tirei o Seca que eu tinha nas Porsche. E botei o Seca na Juanita. E aí vendi as Porsche, ele deu um original. Com o Filipec. E aí você fez a viagem pra Atacama, foi essa que você fez com a Juanita ou foi a primeira viagem? Foi em 2012. A primeira viagem que você fez pra Atacama, claro. Você fez aquele roteiro com o passo de jama, a mesma coisa. É, eu fiz, só que eu fiz ao contrário. Eu desci pelos caracoles e subi pelo passo de jama. Ah, você pegou a Pan-Americana, subiu a Pan-Americana. Pan-Americana, aí a gente costeou o Pacífico em alguns trechos também. Aí foi até Merrilhões. E Merrilhões entrou pra Calama, Calama. Aí pegou a Ruta 5 lá. Eu tô me achando muito foda falando dessas porcas. Você fez agora o contrário. Eu fiz o contrário, né? Eu fiz subindo. E essa pra Atacama, você viajou sempre sozinho? Não, essa... Eu fui pro Uruguai sozinho, fui pra Argentina sozinho. E quando eu falei que eu ia pra Atacama, aí deram quatro lucros. Aí, eu já... A Atacama, pô, sempre foi destino top da América do Sul. Sempre acolheu muitos motoviajantes, cara. A Atacama... É o marco, né? O cara fala, porra, fui pra Atacama, tem o carinho em mim. O Uruguai é a Atacama. Se o cara não foi ainda, ele quer ir. Pode ter certeza. Eu quero. Não é? O Uruguai e a Atacama são dois destinos que são icônicos. O cara tem que fazer, né? O cara tem que fazer, pô. O cara que... É mais agora, né? Porque é uma coisa importante pra falar, assim, que tem muita gente que tem moto, mas o cara tem moto e fala, porra, mas a minha vibe não é. A minha vibe não é viajar. Eu gosto de fazer um rolezinho de 150, 200, 250 quilômetros. Quando eu faço uma viagem longa, eu faço 400 quilômetros. Só que depois, com o tempo, tem pessoas que ficam nessa a vida inteira. Só que tem gente que começa a falar, porra, peraí. Pô, dá pra aumentar um pouquinho mais. Dá pra aumentar um pouquinho mais. Pô, isso aqui é gostoso. Né? Aí, cara, o bicho quando pega, fodeu, né, cara? Depois que pega o gosto, ele não quer saber de outra coisa. Não quer saber de outra coisa. É, eu tenho... O Hélder, meu tio, ele sempre andou de moto. Eu gosto de moto. Ficou um tempo sem, comprou de novo. Mas ele é desses. Que eu sempre, quando eu falo pra mim, ô, cara, tenho vontade de, pô, conhecer outros lugares, e viajar mais longa e pra fora, aí eu falo, ah, não me atrai. Não tem... Pra mim, eu não vejo graça, tipo, não acho que vai valer a pena. E aí, ele gosta de passear da Canastra, viaja aqui por aqui, mas não atrai. Não é explorador, vamos dizer assim. E aí, do Atacama, Felipe, é que você fez esse rolê pro Atacama, com os quatro caras, tudo, eu fiz o rolê. Quando você voltou do Atacama, já veio a chave, assim, porra, vou pra lá. Não, aí, paralelo a isso, eu já tava pesquisando tudo que eu podia conhecer de moto, né? Ah, você já tava? Depois que eu desci de esporte pra Uruguai, eu falei, não, calma aí. O que eu mais posso fazer aqui, pô, salar de UNE, eu já fui vendo todos os destinos. Mas, de esporte, você não vai dar. Aí, já peguei a FX. Até então, você não gravava nada ainda. Não, só fazia blog. Só blog. Blog, é. Pô, tirava as fotos, botava aquela narração ali do que tinha acontecido no dia, pá. Era comum os motoviajantes fazerem relatos de viagem pra outras pessoas viajarem. Porque já tem uma base, né? Já tem uma base. O Ronaldinho fazia isso também pra caramba, o Cezinha. Se bobear, eu já vi alguma viagem do Ronaldinho. Não sabia quem era o Ronaldinho. Mas eu lembro que um acompanhava o blog do outro pra aprender e ter as experiências, né? Compartilhadas da viagem. Poder trocar experiência pra poder fazer. Isso era normal na época. Tanto é que quando eu comecei a fazer o blog, eu fiz um blog nesse sentido, né? De compartilhar experiências de viagem. E aí com a Juanita, você já começou a fazer tirão, assim? Fala, pô, hoje eu vou rodar 800km no dia. Aí com a Juanita era de boa rodar 900, 1000. No segundo ano que eu tive a Juanita, eu rodei 1783 em 19 horas. Caralho. Iron Butch. Fiz um Iron Butch. Fiz um Iron Butch. No segundo ano que eu tive a Juanita, foi em 2013. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, que daí os caras falam, pô, então o cara acelera pra caraca e mete o louco. Eu já andei com o Filipec, cara. Tem hora que acelera? Tem hora que acelera. Mas velocidade cruzeira, pode falar? Entrou ali, 120, 130, vai e vai. É o rolê. Então não é a velocidade, é a constância. Constância. É a constância. Você consegue rodar bem sendo constante sem se colocar em risco, velho. Não precisa meter o louco. Principalmente porque, pô, ele falou já desde o começo. Ele é hemofílico. Você acha que ele vai ficar metendo o louco aí, pô, de repente, não por culpa dele, mas por um terceiro aí, pode colocar, né? Exatamente. Não dá pra... O risco existe, só que a gente a todo momento tenta diminuir o risco pra gente ter o prazer de estar sempre pilotando motos. É lógico. Você não vai se expor a um risco desnecessário pra você não poder mais andar de moto, ou até morrer. Pois é, cara. Porque tem o risco, cara. Então... E aí, beleza. Você falou, fez sua parada, foi, viajou. Caraca. O bicho tá feliz ali. Aí, velho, essa pergunta que não quer calar. Porque eu sou contra, mas a culpa é dele de muita gente ter feito isso aí. Quando é que te deu, bateu a chá e falou, cara, vou pôr o Darkside. É, aí nem tudo são flores, né? Quando eu vi que a FX era a moto que eu queria, que eu ia viajar. Aí eu fiz essa viagem pro Atacama. Deu, acho que, 10.171. Eu lembro, porque eu botava as quilometragens no blog, né? Essa viagem deu tanto. 10.171. Eu falei, cara, pneu tá nas últimas. O pneu durava no máximo ali 13, 14 mil. Outro pneu de FX, é verdade. O pneu de Fatboy FX das antigas durava pouquíssimo. Não dura. Aí eu já fui e troquei o pneu. Rodei no outro pneu também, tipo, menos de 15 mil. Troquei o pneu. Já tá caro. Rodei 15 mil, que era o Commander 2 na época. O Commander 2, esse pneu vai durar muito. Michelin, né? Michelin, Commander 2 veio pra revolucionar o mercado dos pneus na época. Esse aí vai durar muito mais. Aí 15 mil, pum, pneu acabou. Eu falei, cara, não vou conseguir viajar com essa moto. É um tesão imenso na moto. Gosto pra caramba. Pô, não vai dar pra viajar. Então tem que resolver isso. Se eu quero ter essa moto, tem que resolver isso. Aí eu fiz o que tu tá falando aí. Colocou o pneu de carro. Então, mas aí que é legal. Porque tem gente que coloca o pneu de carro e fala, pô, eu quero o Sedak Sai. A verdade é o Felipe colocou por uma necessidade. Pô, vai fazer uma viagem de 15 mil quilômetros. Ou então 20 mil quilômetros. Pô, no meio do caminho, e aí? Se não tem pneu pra moto, como é que vai? Eu vou comprar pneu duas vezes no ano, pô. Então, e é caro, né? Já era caro antes, antes tá mais caro. Aí, pô, e o... Porque daí fala, pô, o cara fazia esses rolês todos, nada. O Felipe é cara molecão ainda, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Cara, não tinha essa moeda toda assim sobrando. Nunca teve. Nunca teve. Então, quer dizer, o cara, antes de viajar, ele ficava lá programando tudo, fazendo caixinha pra viagem. E, pô, tinha que ir com tudo. Pô, quem já viu no canal do Felipe, é que você vê. O cara acampa no meio do nada, faz cocô até do cactos. É, cara. Tem que fazer essas coisas. Então, não era a viagem de patrão. É a viagem ali, ó, programadinha, pedindo... Quem viu a série do Alasca, a gente vai falar já a série que o Felipe saiu daqui e foi lá pra Alasca. Você foi pra Alasca e voltou, né? É, eu... Aí, o que aconteceu? Quando eu botei o pneu de carro, falei, vou fazer a primeira viagem em teste. Aí, eu fiz a viagem e quando eu voltei, o pneu de carro zerado. Na hora que ele pega a moral de pilotar a moto, que a moto tá boa, sabe fazer... É, eu não ia vender de novo. Caraca, velho. Porra. Mas até que foi rápido, porque aí você já... Né, eu já tive uma moto, aí tive outra. Você sabe, quando você tem uma experiência diferente assim, é mais fácil você pegar a experiência diferente. Você já começa a ver... E tem de diferente uma ou outra, o que tem que fazer? Aí, eu já aprendi mais rápido. Eu falei, ah, é assim que piloto o pneu de carro. Quando vier um desnível, que a moto for jogar, você antecipa, faz o contra-estesso. Eu já sabia que era contra-estesso. Você antecipa e você compensa aquilo. Aí, eu aprendi a pilotar com o pneu de carro. Fiz a primeira viagem lá, o pneu praticamente estava intacto. Eu falei, ah, esse pneu aí vai dar pra eu viajar tranquilo e... O que acontece quando você viaja com o pneu de moto? Ele não chega quadrado? Eu já vou sair de casa com o pneu quadrado, filho. Eu não tenho esse problema comigo. Eu não vou rodar pra caralho. Vai ficar ruim no meio do caminho. Ele já sai ruim. Aí, o que aconteceu? Falei, pô, já rodei a América do Sul. Acho que agora eu vou pra Alaska. Deixa eu pesquisar o que tem pra fazer no meio do caminho. Fui pesquisando, peguei lá um roteiro mais ou menos. Aí, eu vou, vou voltar rodando. Vai dar tanto. O pneu de carro, acho que vai rodar tanto. Acho que ele vai. Aí, eu rodei simplesmente 53 mil quilômetros. Com um pneu? Com um pneu. Cheguei em casa, tirei o pneu com raiva e pendurei na parede, mas o pneu ainda roda. Mas ele tá lá na parede. Roda ainda? Roda. O pneu tá lá, cara. Quem vê no carro do Felipe, aqui lá na garagem dele, só vai ver. O pneu tá lá, ali na parede ali. 53 mil quilômetros. Tá bom pra você? Um pneu de moto rodar isso? Bom, eu não vou falar nada. Eu tô com um pneu aí que tá com 42 mil. É uma coisa esquisita. Filma lá, filma lá. 42 mil quilômetros. Ninguém acreditou. Eu, quando eu fui sair pra viagem, o padrão chegava pra mim e falava assim, toque esse pneu aí, não vai dar certo, essa moto, não sei o que. Jogando praga em mim, né? Eu falei, cara, eu vou sair. Eu falei, também é assim. Eu falei, eu só vou olhar o pneu na hora que eu chegar no atacão, porque se eu olhar antes, eu vou ficar desesperado. Quando eu cheguei lá em São Pedro, eu olhei e falei, cara, dá pra voltar. Então tá tranquilo. Mas ninguém acreditou, você lembra? Eu também não acreditei, não. Falei, cara, olha o pneu como é que tá, cara. Ninguém acreditou, velho. Ninguém acreditou. Tô batendo 13 mil agora e já... Já, né? Mas como é que você anda, né, animal? De boa? É. Esse é 180, né? É. Os 180, os 200, eles acabam muito rápido. Não, o meu é 180, pô. Pois é, o seu, alguma coisa tá esquisita aí. Esse pneu aí era um pneu técnico, de durabilidade. Eu não sei, cara. Eu não sei, mas... Se venderam errado esse pneu aí. Porra, cara, eu tô felizão, cara. Todo pneu de moço durasse assim. Porra, velho, eu tô felizão. Mas isso aí, cara, é uma raiva que eu tenho interna contra a indústria de pneu de moto. Sim. Porque faz o pneu pra acabar mesmo. Eles já sabem que os proprietários de moto já não vão rodar tudo em cinco anos. A maioria, né? A maioria. Aí eles já fazem o pneu já pra... Ah, põe um composto aqui que o pneu vai acabar mais rápido. Porque não é possível, cara. E cobram muito mais caro. E cobram caro demais. Muito caro. A indústria do pneu de moto é isso, cara. Mas quem roda muito... Não, você ferra. Paga caríssimo e tem que trocar toda hora. O ano passado eu rodei 30 mil km. Então você imagina. Se eu peguei... O pneu normal tu já ia estar no segundo. Já estar no segundo jogo. Aí eu tava ferrado. Vamos lá. Então, aí você meteu um louco e falou... Assim, a questão de viajar sozinho, cara, te incomoda ou nunca te incomodou? Não, na verdade eu até preferia. É? E dependendo da viagem, hoje em dia ainda prefiro viajar sozinho. É. Porque pro Alasca você meteu louco e saiu sozinho. É, saímos em três, mas eles já iam voltar do meio do caminho. Ah, eles não iam com você? Saiu eu, é o negro e o Renato. O El Negro queria ir até a Colômbia. Porque a esposa dele tinha família na Colômbia, não sei o que. Ele queria ir até a Colômbia. Aí quando a gente subiu na Bolívia, nos Andes, ele teve mal da altitude severo. Brabo. Ficou de cama mesmo. Achou que ia morrer. E todo mundo achou que ele ia morrer também. Caraca. Falei, cara, esse cara vai empacotar. Aí chamamos o médico, cara. Pode continuar. O médico saiu do hospital pra ir ver o El Negro. O amigo lá no hotel que a gente tava, que ele tava de cama, cara. Dupou, esse cara vai morrer. Aí chegou lá, deu uma injeção na bunda, assim, do cara. Aí deu aquela revigorada. Aí o médico, ó, você tem que descer agora. Volta pra casa. Se é aqui na altitude... Pô, deu tal do sorote brabo nele, hein? Deu. Aí ele deu aquela reanimada, assim, com a injeção que ele tomou. Sentou na moto, cara, e voltou pro Brasil. Sozinho. Sozinho. Aí eu e o Renato, a gente entrou no Peru. Da Bolívia fez a fronteira. Só que aí quando eu fui entrar no Peru, eu tive um problema. A Ruanita, como eu já tinha ido pro Machu Picchu com ela, já tinha rodado pelo Peru, quando eu saí, eles não deram saída na aduana. Minha moto tava lá dentro, né, na... É, tava irregular, com ordem de captura ainda por cima. Aí ele falou, cara, tu não vai poder entrar com essa moto aqui, não. Porque ela tá no sistema aqui com ordem de captura. Primeiro policial que te parar vai sequestrar tua moto. Falei, pô, e agora, cara? Você viu que eu tô voltando agora do Brasil. Tô chegando no Brasil aqui, minha moto não tá aí dentro. Mas aí, o que tem que fazer? Aí ele falou, ó, vai lá no chefe da aduana lá e conversa com o cara. Porque eu aqui na fronteira não vou fazer nada por você. Nossa. Então eu falei, ah, vamos mochilar então, né? Aí deixei a Juanita na fronteira, botei a mochilinha nas costas, peguei tuk-tuk, van, ônibus, andei pra caramba. Cheguei lá na cidade, sei lá quantos quilômetros depois lá. Aí fui lá no chefe da aduana. Aí contei a história toda pro cara. Ele tava saindo pra fumar ou pra almoçar com os amigos. Aí, ó, aquele que é o chefe da aduana. Já abraçou. Aí fui lá, cumprimentei o cara, o cara viu que era turista, né? Pô, e aí, eu contei a história toda pra ele. Ele, pô, tua moto não tava aqui dentro, tava no Brasil? Tudo bem, tem como você provar isso? Eu falei, tem. Eu faço blog de viagem, tá tudo lá. As fotos da na fronteira, chegando no Brasil, os relatos tudo. Aí eu peguei o blog, mostrei pra ele aqui. Tá vendo? Eu saí nesse dia aqui, ó, a foto aqui com a Polícia Federal peruana e a foto aqui no Brasil, ó, no Acre. Eu saí do Peru, cara. E aí, tô vendo. Vou te dar uma carta assinada com o meu nome aqui, minha assinatura. Vou te liberar. Tu vai rodar o Peru todo e a polícia não vai falar nada contigo. Não deu, cara? Ele assinou aquele papelzinho. Eu fui parado cerca de cinco vezes no mesmo dia pela polícia. Eu só mostrado o papelzinho que o cara tinha assinado, o cara olhava. Boa viagem. Foi, caralho. O cara é bom, você vai dar uma trama ali. É, é bom. Quer dizer, mas aí depois saiu do sistema. E eu nunca voltei lá com a Juanita depois. Mas deve ter saído. Deve ter saído. Você fez a saída depois. Aí quando eu cheguei Peru, Equador, é. Quando eu cheguei pro Equador, aí eu cheguei na doana lá de saída. Espero que os caras tenham feito a saída. Porque na doana Peru, Acre, era um livro. O cara chegava com a caneta no livro e botava no livro ali. Tua placa que tu tinha saído. Não era sistema. Dá pra se utilizar um livro. Era um livro. Não era sistema. Era livro. Filipec, em algum momento dessa tua trajetória aí de motociclista, cara, você tem, cara, você tem muito menos tempo, assim, cronológico do que eu de motociclismo, mas você tem muito mais experiência do que eu de viagem, cara, assim, infinito. Em algum momento desse, você teve algum momento de falar, cara, vou, não quero mais andar de moto, puta, desencanei, não... Não quero mais andar de moto em nenhum momento. Nunca? Não. Não quero mais viajar também de moto. Ah, não, pô, essa viagem foi ruim, não quero mais viajar, não. Quando eu tô no meio da viagem, eu já fico pensando na outra... Qual é a próxima? É, não, agora vai dar pra fazer aquela outra, não sei o quê. Eu fico, na verdade, eu fico nervoso quando eu tô no meio da viagem. Passo do lado de um lugar bacana que eu não conhecia, não visito, aí depois eu fico conhecendo, eu falei, não acredito, cara, eu passei do lado, cara, não fui, né? Acontece comigo, cara. Eu tenho que voltar lá. Eu vi muito lugar que a gente voltou na hora que a gente desceu ali na Ruta 1 do Chile, lá, falei, cara, a gente ia ter parado aqui, a gente ia ter parado aqui, ó, tinha um lugar lá em Tautau, dava pra fazer um negócio legal, tem um lugar antes da Praia dos Rips lá, que tinha um lugar, pô, Antofagasta, que eu fui pra Antofagasta e eu não fui, visitar como você, você foi visitar por necessidade, né? Eu não sei ver a rally. Vocês passaram na frente. Passamos na frente, eu falei, pô, depois vão passar aí. Eu não sabia que tinha rally lá. Nem eu, bom, passamos na frente ali, falei, caraca, tem rally aqui, pô, eu falei, pô, tinha até passado, pô, passei numa rally Davidson lá, e um monte de coisa, pô, pegar uma praia naquela água gelada do Pacífico lá, né, pelo menos pra, que nem a gente pegou aquele, que a gente virou cocô lá na, como é que é o lugar que a gente foi lá no... É, Salinas Pedras. É, é. Pô, não afunda, velho. É, Salinas, não. Laguna... Laguna Pedras. Laguna Pedras. Cara, não afunda, velho. Não afunda, cara. Muito sal. Aí, isso aqui, eu vou falar, porra, o cara ficou lá falando discurso, ó, pessoal, tal, não sei o que, bebê, bebê, olha, pessoal, não mergulha de cabeça, porque é muito sol na água, tem o perigo, não sei o que, aí os caras entraram, como é que eu entrei? De cabeça. Já mergulhou. Depois que eu mergulhei, os caras, porra, não pode, eu falei, caraca, não tá enxergando nada, o sol tá, caraca, não... Não, não é questão de ser velho, você vê o perfil, né, dos caras, o Tó também, o Tó é maluco, já mergulhou, já mergulhou, já mergulhou, já mergulhou, acho que é mais o sal igual do bar, né? Caraca, eu esqueci, puta que pariu, e Felipe, é aqui, pô, tem nenhum momento que você parou pra falar, porra, não quero mais de moto, eu sei que muita coisa, como moto eu tenho certeza que não, agora, como youtuber eu tenho certeza que várias vezes eu falo, porra, vou desencanar dessa porra. Ah, eu parei de fazer, eu parei de fazer vídeo, eu falei, ah, cara, o nego tá muito chato, eu sei o que tá acontecendo aí com a sociedade como um todo, porque o cara vem assistir o vídeo, né, que de alguma forma o vídeo chamou a atenção dele, eu nem fazia vídeo chamativo não, cara, eu botava a cara que o YouTube escolhia, botava ali o lugar que eu tava, sem chamar ninguém pra assistir meu vídeo, nunca pedi pra curtir, pra me seguir, pra comentar, nada. Meu vídeo era simplesão, vocês sabem, quem acompanha aí sabe. Aí o cara vinha, assistia, dava o negativo, me xingava, ainda botava o comentário nada a ver. Cara, a sociedade tá doente, porque não é possível, o cara vem aqui, do nada. E durante o vídeo você não ofendeu ninguém, não falou mal de ninguém, não fez nada, e os caras, o cara tá de mal com a vida dele, né. Aí vem aqui, pô, sei lá o que ele quer. Porque é muita gente querendo dar opinião de como você tem que andar, o que você tem que fazer, ah, você não tá usando uma luva, ah, você não tá com a jaqueta que tem a proteção. Cara, o João, a Maria, a Maria, cada um faz o que quer. O cara vê, a mesma visão que eu tive do vídeo ali, que é uma visão otimista, o cara conseguiu ter uma visão pessimista, ele foi no pior do pensamento dele assistindo o meu vídeo. Aí depois eu vi que o problema não era eu, o problema era o cara vendo com a visão pessimista. O cara tá de mal com a vida e vai jogar o problema dele nas tuas costas. E a gente, eu fico, agora eu tô conseguindo controlar, mas eu ficava muito puto, velho. É, eu também ficava. Quando eu cheguei no Alasca, cara, o cara ficava dando dislike, né. Todo vídeo que eu postava, ele tava lá, um, dois. Primeiro era um, depois era um, dois. Aí quando eu cheguei no Alasca, eu virei pro Hélio e falei, eu tava começando a fazer vídeo. Teve uma parada, eu lembro, que vocês sentaram, você e o Hélio sentando um negócio de madeira atrás, aí vocês estavam, não tem uma parada, vocês sentaram um negócio de pedra aqui, é. Falei, felizão, cheguei lá, postei o vídeo. Pum, like. Eu falei, Hélio, caraca, velho. Cara, eu não vou fazer essa parada não, porque eu não... É muito. Aí o Hélio sempre, pô, muito sacana, experiente pra caralho, isso aqui. Filipec, o cara é corno, cara. O cara é corno, a felicidade dele é chegar no teu vídeo aqui e dar um dislike, pô. Quem tá vendo a série aí, o cara, vocês tão vendo o negócio inédito, que o Filipec tá na minha frente na série do Atacama, velho. Eu tô pra trás ainda. E a gente viajou junto, pô. Eu já tinha feito umas viagens aqui curtas com o Filipec, aqui coisinha, pô. Mas foi a primeira moto-expedição. Aliás, antes da gente falar dessa moto-expedição, cara, tem uma parada muito bacana, importantíssima, que você tem que saber. Cara, você quer uma moto que era do Filipec, cara, ele tá rifando... Qual que você tá rifando? Ah, é? A gente tá sorteando a moto que a gente foi pra Atacama. A moto, cara, a moto tá... Porra, Marreiro e Peixe, tá com aro 21 na frente, é 19. Tá estilo Chicana, tá 21 na frente, rabo de peixe, seca sovaco, 18 polegadas. Cara, a moto... Se você acha alto, fica tranquilo, a gente troca por um 16 polegadas, vai ficar mais confortável. Vai, não tem problema. Cara, tá sorteando essa moto, você entra no link que eu vou colocar na descrição, porque eu não sei agora. Você sabe o link de cabeça? Não, é um link muito complexo, mas você pode entrar no site www.roadgarage.com. Então é isso aí, ó. Entra no roadgarage.com, já tem um link pro sorteio. Cara, é uma heritage que, na minha opinião, é a melhor Harley de todas. Não tem pra ninguém. Cara, eu peguei uns trechos lá, que a gente foi entrar numa vinícola, aquela vinícola lá em Cafadiate, e eu com a street, eu tinha três heritage, tava o Filipec, o Badauê e o Espanazes. Cara, a gente numa buraqueira, a minha moto parecia que ia desmontar. Meu, os caras passando assim, ó. Liso, liso. E eu indo a 10 por hora, cara. Passava num buraco, perfil baixo, a moto é mais dura, a street. Cara, heritage é a melhor Harley de todas. Você pode ganhar essa heritage que viajou com a gente pra Atacama, cara. Então, não perde essa chance aí, cara. E, ó, se você acelerava, a gente já entrava rapidinho, porque isso aí vai, ó, rapidinho vai acabar. É, a gente já tá com os números finais já do sorteio, já tá acabando mesmo. E eu compartilho da opinião do Flavinho. A gente vai ganhando experiência, a gente falou aqui da FX, da Fatboy. Aí eu tive Sports, eu tive FX, tive Fatboy, né, tenho a Fatboy. Tenho a Fat. E tenho a heritage. Compartilho da opinião do Flavinho, a heritage, cara, não tem comparação com as outras. Realmente, a moto é muito mais confortável. Eu tô com a M8 aqui que vocês estão vendo, a Street Bob, 2019. Nove anos mais nova que a heritage. Que é a soft take também. É a soft take, cara. A heritage é muito confortável. Não tem comparação. Cara, é nave. É nave. Então, pronto, eu ia fazer a próxima pergunta, o Filipec já respondeu. Qual é a melhor Harley, né, que... Ah, tu não vai falar, a melhor é que você tem. Não, mas tem uma que é a heritage e ganha. Ah, mas você tá andando de street. Tô, porra, tô adorando andar de touring. Não vou mentir. Mas se eu pudesse ter uma tour e ter uma heritage também, é que eu não tenho condições. Se eu tivesse, eu tava com duas aí, ia andar de heritage, só pegava street pra tirar onda, cara. Tranquilo, cara. Facinho. Assim, qual é a melhor Harley que tem? Não tem. Porque a Harley já faz de propósito cada moto um defeitinho que você... Ah, não. Vou customizar. Essa é diferente da outra. A moto, a Harley perfeita é que você monta pra você. Então, a gente já montou, você também, já teve a Nigga, que ela era mais chicana, tem essa agora. A Marielinha, que você fez mais ela o quê? A Bobber? Ah, ela mais Bobberzinha, cara. A Bobberzinha. Um amortecedor de nove. Nossa, nove? Nove, cara. Nove. Não tinha custo nenhum pra mim. Nada. Era uma ajuda de ação, cara. Eu fui fazer... Os caras falaram, quantos quilômetros tavam pra andar com uma esporte? Eu falei, com a minha, 500 num dia. No segundo, você ia andar 200, porque no segundo dia... Você estiver andando, né? Não tem jeito, cara. Era pra quebrar, velho. Fazer rolê longo. Mas eu queria deixar ela bandidona, né, cara? E aí... Ou é conforto ou é beleza. Os dois é difícil você conseguir. É. Na heritage, você consegue. É, eu particularmente, nesse estilo agora, tipo ano, eu consigo ter o estilo que eu gosto. Tô curtindo demais a moto, no estilo, e tô curtindo demais a moto no conforto. É, porque ela tem conforto, você tá ali, pá, brabão com a moto. Tô lá, rabão de peixe, guidãozão alto. E eu não fiz, mas se o cara quiser pôr performance, ele consegue ter os três na RT. Performance, conforto e estilo. E estilo. Faz curvar bem, faz... Puta, cara, é um tesão. É motão. Agora, na low rider, velho. É bacana também. Eu acho ela confortável, velho. É. Eu acho que entre as soft days, ela tem um custo maior de suspensão. É, tem isso. É, é verdade. Então, andando com ela, assim, agora que eu tô zerado... O problema era eu... Tô com o microfone perto de você pra você falar. Agora que o problema era eu, eu tô conseguindo fazer as viagens de boa. De boa. Rodeu 800km no dia. É, é verdade, né, cara? Zerado. E aí eu coloquei o Ferry também, o Club Style ali, você dá um estilinho na moto e você te ajuda. Você fica andando de boa. É, só que vocês não vão ver. Bom, vocês querem ver a moto do Barba Louca, então no canal dele ir lá, velho. Pô, entra no canal do Barba Louca lá e vê a moto do cara. É, não tá postando vídeo nenhum, né? O canal dele tá mais parado que... Mas, ô Felipeque, e se você... Deixa eu ver como é que tá de bateria aqui. E se você tivesse que falar, cara, não, eu vou ter que fazer a última viagem, não vou poder viajar mais, sei lá, pegou um trampo foda, ou alguma coisa te impede. Fala, cara, a viagem que você tem que fazer e colocar na lista, pô, esse rolê eu tenho que fazer. É, assim, eu tô fazendo na América agora, né? Agora que eu digo nessa década. Tô fazendo na América que é mais pertinho, a gente consegue ir e voltar. Você tá com um projetão, não sei se você pode falar desse rolê que você vai fazer agora. Pode falar ou não pode falar? Você vai sair agora, no final do ano aí. Ah, esse agora é a viagem do ano. Todo ano, eu trabalho o ano todo, tiro um mês de férias e viagem. Trabalho o ano todo, tiro um mês de férias e viagem. Então, esse ano, é... Certo, a princípio, eu e Badauê, talvez o americano de Araque e o Pant, o argentino. Caraca! Talvez, mas eu e Badauê, acho que tá certo. A gente vai pegar a Ruta 40 desde La Quiaca, vai fazer ela toda de cabo a rabo, até perto da Terra do Fogo. Vai aproveitar que já tá ali, atravessa a Terra do Fogo, vai pro Chuaia. Só que o Chuaia não é mais o ponto mais baixo da Argentina. É, agora, como é que chama o... É um vilarejo paralelo ali ao Chuaia, só que um pouco mais abaixo. E é totalmente estrada de chão, off-road, hippie, pra chegar lá. E vocês vão tentar? A gente vai fazer. Vai? É, porque as motos já vão estar preparadas. A Ruta 40, ela tem muito trecho de hippie, off-road. As motos já vão estar, Scramble. A gente já vai chegar lá com a moto Scramble e já põe essa no pacote. Só que não é uma cidade, é um vilarejo. Por isso que o Chuaia ainda é a cidade mais austral. Essa cidade, esse vilarejo, quando ele virar cidade, vai passar o... O Ronaldinho falou o nome desse vilarejo aí, porque o Ronaldinho tá indo pro Chuaia também, acho que na mesma época que vocês. A gente vai encontrar uma galera aí. Tem muita gente indo pro Chuaia. Final do ano, se você estiver indo pro Chuaia, cola lá. No Natal, vamos celebrar em família motociclistas. Caraca, gostaria muito. Mas a Mariana falou que eu não quero. A Mariana falou que eu não quero, então. Pô, vai ser legal pra caramba. Cara, ó, a gente queria passar um pouquinho do... Pô, contar um pouco da história do Filipec aí, porque é legal pra caramba. Na verdade, a gente gosta de contar a história de todo mundo. E aliás, antes da gente falar mais coisas, pô, não esquece também de visitar o site do loscondes.com.br. Você pode encontrar umas coisas bacanas aí. Cada produto que a gente tem lá, na verdade, você tá comprando pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. E pagar a conta aqui, né, cara? Ó, estamos usando luz, gás, tudo. E a cerveja que o Filipec tá tomando é cara pra caramba. Não, 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 não vai pagar nada, pô. Aí, velho, então, cara, o que você comprar ali, ali onde você tá bacanão, você tá dando um apoio pra gente, pô. Então, visita ali o site do loscondes, beleza? Ô, Filipec. Ó, e digo mais. Já peguei dois números da Kombi. Quero ganhar essa Kombi. Se você não entendeu o que é aquela Kombi ali, meu amigo, principalmente você também. Você tá participando? É pra participar. Porque você vai parar a sua Kombi do loscondes que você vai ganhar, na sua vaga, no seu prédio, no seu apartamento. E eu vou fazer isso, tá? Eu recomendo que vocês façam também. Você vai abrir ali a Kombi, você vai parar a sua moto dentro da Kombi. Vai ser a rua de garagem itinerante. Por isso que eu já peguei dois números da Kombi. Vou pegar mais números pra participar do sorteio e ganhar a Kombi do loscondes. Pô, Riela, tem até que solar de fora a fora, cara. Eu quero ganhar essa Kombi de qualquer jeito. Tem TV de 32 polegadas, tem um puta sistema de som, tem pisca-pisca de LED em cima. Se quiser colocar um polidense lá, colocar as meninas pra ficar dançando... Já pensava nisso, não é a boa ideia. Já dá pra fazer, cara. Vamos fazer umas coisas bacanas pra caramba, velho. Então, vai nessa aí. Então, Filipec, qual é a viagem que você fala assim... Cara, essa eu tenho que pôr... Nem que eu faça daqui a 10, 15, 20 anos. Você tava contando, a gente parou e não... É assim, quando eu voltei dos Estados Unidos agora, eu vou colocar a terceira temporada da Meúsa, esse ano ainda pra vocês. Mês que vem eu começo a editar, já começo a liberar pros membros do canal Old Garage, Meúsa, terceira temporada. Vocês vão ver, assim, o gasto que eu tive e como o dólar tava caro. Eu falei, cara, não vai dar pra voltar pros Estados Unidos num espaço de tempo breve. Porque o dólar tá muito caro, as coisas estão inflacionadas lá, não dá pra viajar mais aqui, infelizmente. Tá pesado. Eu vou ter que fechar a América do jeito que eu tô, faltando o estado americano, tá faltando entre 10 e 15 estados dos 50 e o Canadá. E eu queria ter voltado pro Alasca. Só que a moto não contribuiu e o dólar também não tá contribuindo. Nem a moto, nem o bolso. Nada. Eu falei, ah, vou fechar a América do jeito que eu tô, vou fazer o Chuaia agora de novo, vou fazer a Ruta 40, fazer mais alguns estados brasileiros de novo, alguns roteiros por aqui. Mas já preparando pra sair da América, né? Fazer África, Ásia, Austrália, pegar uma moto na Austrália, fazer Austrália. Isso aí eu sempre fico vendo em paralelo. Então, o negócio é rodar o mundo todo, mas a gente começa com o mais fácil que é a América, né? Sim. Só que agora o dólar tá barateando e eu acho que pelas condições, assim, todo ano eu faço sorteio de uma moto e isso me ajuda muito a fazer as viagens e é o que tá mantendo o vlog, o canal e eu fazer essas viagens. É bom falar isso aí, porque, ó, então, na hora que você compra o sorteio da moto do Filipec, você tá, de certa forma, ajudando ele a viajar e tá viajando junto, porque daí você vai ver tudo que ele fez, o rolê. E se um dia você quiser fazer, você já tem todo um mapazinho, porque você vai cinturando o conteúdo dele e você vai vendo o que você pode fazer. Você que consome o conteúdo do Loscones, consome o conteúdo do canal Rua de Garagens, né? Que você participa lá do sorteio ou compra um produto, você tá contribuindo pra você continuar assistindo o conteúdo. Agora o dólar barateando, eu acho que eu consigo fazer o que eu tava pensando antes. Com a chuva, eu realmente não ia dar. Era que ela bateu o motor no meio da rota meia meia. Eu falei, não, com essa moto não dá não, porque... Muito político, mas não é. Muito romantismo, mas na prática mesmo, eu fui lá, vi que não dava. Eu tentei, vocês viram que eu fui, tentei. Eu queria ter chegado na Alasca com a chuva, que eu ia manter ela lá pra fazer todos os estados americanos. A moto realmente não dá, apesar de ela tava muito boa. Mas mesmo assim não dá, a moto é velha. E a chuva, na época da chuva, já era ruim. Ela já era ruim. A chuva foi ruim. A chuva é o pior... Bom, a chuva é o pior motor da Harley Davidson. Já era. Foi o pior projeto. Se tivesse com a Panhead, ela era capaz de você conseguir fazer. A chuva eu não dava. Aí ela já era ruim quando ela era nova. Com o velho então, aí eu falei, não dá. Cara, é muito romantismo, muito sonho pra pouca prática. Não dá. Só que aí a ideia agora é pegar uma moto lá na Flórida, que eu não posso falar que é uma road glide, que eu quero, porque senão eu criei expectativas e fazer os outros estados da costa leste, Canadá e voltar na Alasca. Aí eu fecho o que eu quero fazer ali na América do Norte. Por da hora, velho. Aí fechando a América, vamos pros outros continentes. Segura, velho. Segura. Mas vai com a tua moto aqui ou tu tá pensando em pegar ela? Vale mais a pena comprar lá nos lugares. Sabe quem me deu essa letra aí, que foi um toque super legal? O Gouveia, que tá agora correndo lá com a esposa dele lá. Quando eu falei que talvez fosse pra Milwaukee lá, ele falou, cara, faz o seguinte. Falei, porra, eu vou alugar uma moto. Falei, não, não aluga não, velho. A gente vem aqui, você compra uma esportster aqui, você compra baratinha. 14 a 15 dias, vale mais a pena você comprar do que alugar. Do que alugar. Então vale mais a pena. Mas isso aí vai ficar assunto por outro tempo, porque a bateria tá acabando. E eu não quero perder o encerramento, porque depois vai ficar ruim pra gravar. Então fechando aqui, mais um louco podcast. Porra, da hora, cara. Porra, o cara veio lá do Rio só pra cá pra vir aqui. Mentira, cara, ele foi ver a filha, a sobrinha. O cara veio pro Rio, não, ele foi ver a sobrinha e deu tempo aí de fazer esse rolezinho. E aí tá com aqui, vocês tão vendo aqui, deixa eu abrir um pouquinho mais a zoom aqui. Pra vocês verem aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a Street Bob. Deixa eu virar pra cá um pouquinho. Porra, tô apanhando, peraí, gente. Essa aqui é a Street Bob do Filipec, cara. Fazendo parte do cenário aí, ó. Tá bonitona aí, né, cara? Peguei agora essa pretinha, que é o nome dela, pretinha. Pretinha? Aí, ó. Quem fala que M8 não é Harley Davidson, a Harley acabou, na Twin Cam. Irmão, eu tenho o Chove, eu tenho o Evo, tenho o Twin Cam, tenho o Sports, agora eu tenho o M8. M8 é Harley Davidson, tá? Beijo pra vocês. Falou, galera. Valeu, até a próxima. Valeu aí, o Clebo é o Baba Louca, cara. Não esquece de seguir o canal do Barba Louca aí. É nóis, gente. Até a próxima aí. Valeu, galera. Siga Louscondes. Nossa, a gente tá muito artista, velho. É, caralho. O cara cortando, fazendo barulhinho de cenário. É que eu tenho que fazer isso aqui pra sincronizar o áudio, cara. Tá profissional demais, né? Tá profissional dela com anúncio. Tá profissional demais. Tá profissional demais. Tevencinho pra lá. Tá profissional demais.